Fala comigo Senhor, fala eu quero te ouvir, fala eu preciso saber, fala comigo aqui, pensei que aqui tu estás, Tua voz soa como um trovão, sou filho e tu és meu Pai, acalma o meu coração, sedento eu estou ó Senhor, faz-me saber o teu querer, Derrama tua unção sobre mim, eu quero sentir teu poder, bem sei que aqui tu estás, Tua voz soa como um trovão, sou filho e tu és meu Pai, acalma o meu coração, fala comigo Senhor, preciso te ouvir, Sem tua voz há perigo, eu posso sucumbir, mas se quiseres falar, eis-me aqui, Quando ouço tua voz, sinto forças pra prosseguir Fala comigo Senhor, fala eu quero te ouvir, fala eu preciso saber, fala comigo aqui, pensei que aqui tu estás, Tua voz soa como um trovão, sou filho e tu és meu Pai, acalma o meu coração, fala comigo Senhor, preciso te ouvir, Sem tua voz há perigo, eu posso sucumbir, mas se quiseres falar, eis-me aqui, Sobre tua palavra eu vou, eu vou prosseguir, sobre tua palavra eu vou, eu vou prosseguir, Sobre tua palavra eu vou, eu vou prosseguir, Legenda Adriana Zanotto